...e seja-me permitida uma palavra muito especial, dirigida à sua eminência, o Sr. Radeal Patriarcto de Lisboa, que celebra hoje 17 anos da sua Ordenação Episcopal. A melhor oportunidade, o Sr. Radeiro Federal, qualificados representantes de duas linhagens, uma linhagem dinástica, atual Portugal-Tampo Berto. E também a linhagem do particular homenageado de hoje. Excelências, meus senhores, três palavras apenas neste momento auspicioso em que Lisboa, finalmente, acolhe para sempre a imagem de quem foi decisivo na nossa história como Estado independente no Conselho das Nações. Primeira palavra para saudar a iniciativa camarária de abrir aos lisboetas a livre escolha em orçamento participativo que se traduziu nesta justa, mesmo se muito tardia, homenagem ao contestável do Nuno Alvarez Pereira, São Nuno de Santa Maria. E do mesmo modo, para agradecer a todos quantos, pelo seu voto escrupulosamente respeitado pelo município, pelo seu contributo de há meio século, pelo seu talento como inextendível Augusto Sido, foram determinantes para que aqui estivéssemos hoje. Segunda palavra, para evocar singelamente aquele que, como comandante militar, garantiu a preservação da nossa independência e revolucionou o que chamaríamos nos nossos dias de uma estratégia militar, do mesmo passo abrindo caminho à história moderna, em que a suzerania feudal sucedeu a afirmação de Estados efetivamente soberanos, tendo ainda o desprendimento total ou a ambição suprema de se despojar dos bens terrenos para se devotar ao mais humilde serviço dos outros na caminhada que definiu para a eternidade. O comandante militar cedo ficou, com mérito inteiro, o herói de Portugal. O monge servidor dos demais, séculos envolvidos, viria a ser devidamente canonizado pela Igreja Católica. Caso singular este, de um Celso chefe militar, merecer de ser santo e de um venerado santo ter sido declarado chefe militar. Terceira palavra, para testemunhar em nome de todos os portugueses, o pleno reconhecimento ao batalhador e vencedor pela nossa independência e ao desprendido solidário com os pobres da urbe daqueles tempos. Que as preces dos crentes e de vodos são muitos, são muitos, acompanhem Portugal em todos os instantes na sua incansável labuta pela identidade nacional. E nunca deixem de se projetar em missões de serviço aos mais pobres, aos mais dependentes, aos mais injustiçados, na esteira do seu apostolado militante. E, sobretudo, que a eterna gratidão de todos os portugueses, que são muitos mais, crentes e não crentes, crentes das mais diversas fés, recordam com fundo a admiração e profundo incentivo à ação o seu exemplo de patriota, que fez uma pátria e que a fez pelas armas e pela doação comunitária. Como que é dizer-nos que um Portugal efetivamente independente, só o é se a determinação de lutar por essa independência for constante e consequente, mas também se a independência chegar às pessoas, a cada um e a todos, em particular aos que mais precisam, que o mesmo é dizendo que for uma independência com justiça social. Sempre a pensar na dignidade das pessoas, que é para elas que as pátrias se fazem e é por elas que se ganham, para quem elas crê, as eternidades. Obrigado.